Segundo dados do Disque Denúncia, de janeiro a março de 2012, foram registradas 25 mil denúncias de violência contra a mulher. 52% das agressões são cometidas por maridos ou companheiros. A partir de agora, além de responder à ação penal, eles terão de devolver ao INSS os valores gastos com eventuais auxílios pagos às vítimas de violência doméstica. O INSS vai cobrar dos agressores os custos de três benefícios, pensão por morte, invalidez e auxílio-doença. Já estão sendo analisados 8 mil casos enviados pelas delegacias de proteção à mulher de todo o país. As duas primeiras ações são de Brasília. O INSS vai se basear na mesma lei que autoriza o Instituto a cobrar de empresas os pagamentos feitos às vítimas de acidentes de trabalho. A Previdência Social deve firmar convênios com os Ministérios Públicos e Estaduais para identificar os casos. Para a Secretaria de Política para as Mulheres, a cobrança pode coibir as agressões. Na medida em que você vai efetivamente mexer nos recursos, você vai ter que pagar, você vai ter que devolver esse recurso para o cofre público, aí sim você vai se sentir punido e efetivamente você vai ter um resultado de responsabilização muito maior do que qualquer outro. Legenda Adriana Zanotto